Os alunos do Mediotec Unify participaram de uma atividade de cuidados com a saúde junto aos estudantes do Mediotec de Indaiatuba, um momento de interação e aprendizagem. Os alunos do Mediotec da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, a FIEC de Indaiatuba, estiveram na Unify para a realização de uma ação de saúde voltada aos alunos de São João da Boa Vista. A FIEC todo ano faz com os alunos para monitorar a saúde deles como está, né? Se eles precisam de uma orientação tanto nutricional ou se tiver alguma coisa assim, a gente perceber uma dificuldade de leitura, a gente encaminha para o oftalmologista, médico para ter um encaminhamento e uma orientação melhor, né? A gente tem nutricionistas na FIEC que dá uma pré-orientação, conversa com os pais se for necessário, vai ter uma reunião de pais na FIEC onde a gente vai explicar o nosso trabalho, né? Que a gente acompanha a saúde do aluno e os casos que precisa de orientação, a gente conversa à parte com os pais e encaminha para uma orientação mais completa. A ação, denominada Aluno Saudável, conta com a participação de estudantes que estão no final dos cursos técnicos de enfermagem e cozinha da FIEC. Muito satisfatório estar aqui exercendo a minha profissão, porque é uma coisa que eu escolhi para mim e no curso técnico em cozinha eu podia aprender muitas coisas, como na matéria de nutrição, hoje a gente está exercendo aqui. Nós fazemos na nossa cidade também um atendimento solidário, que nós vamos aos domicílios dos pacientes que precisam de curativo e cuidados e fazemos os cuidados a domicílio também. É muito gratificante a gente poder participar desse... e poder cuidar dos alunos como os alunos já cuidaram da gente também. E claro que os alunos do Mediotec Unify aprovaram tudo o que foi preparado. Eles puderam ver de perto a prática do que poderão realizar no futuro, além da avaliação da saúde de cada um. Ah, foi muito legal. Ajuda um pouco nós a saber sobre a nossa saúde, a descobrir algumas coisas que a gente não sabe, e a informar também a nós mesmos o que nós precisamos e o que não precisamos saber. Estou achando super interessante, é uma aula bem dinâmica e sai do roteiro, sai da aula normal. Deu para saber que eu estou ótima, está tudo bem.